Duas carretas carregadas com produtos agrícolas foram apreendidas no norte do estado. Informação aqui comigo na tela com Mônica Novaes. Mônica, bem-vinda de volta, né, desses dias aí que foram difíceis, né, a gente tá vivendo esses tempos aí complicados, mas se Deus quiser, até o fim do mês, até o meio do ano aí, tudo isso vai melhorar. Assim a gente espera, seja bem-vinda novamente, boa noite e que história é essa aí? Boa noite, muito obrigada, né, o importante é a gente estar com a saúde bem lá em cima. E vamos retomando aqui o trabalho, olha, essa apreensão, né, essa abordagem foi feita por policiais do COD, do Comando de Operações de Divisas, e aí era uma fraude que atinge aí a ordem tributária. Por quê? Porque era uma carga sem documentos. Eu vou conversar agora com o capitão Renison Castanheiro para dar mais detalhes sobre essa operação. Então, muito boa noite, capitão, obrigada pela presença do senhor aqui. Como que foi essa abordagem, o que que havia de irregularidade e a quantidade da carga? Boa noite, Mônica, boa noite a todos que nos assistem. Essa é mais uma operação integrada entre o Comando de Operações de Divisas e a Secretaria da Economia, desencadeada na tarde de hoje, na região oeste do estado. Conseguimos retirar de circulação duas carretas, as quais estavam carregadas cada uma com 40 toneladas de produtos agrícolas. Esses caminhões tinham como origem o Mato Grosso e teriam como destino o estado de Goiás. São cargas que afetam a ordem tributária, sem documentação fiscal de origem. E ao ingressar no estado de Goiás, nossas equipes prontamente realizam a abordagem. Identificando a irregularidade, nós remetemos aí para a Secretaria de Economia. Aí deixa de ser arrecadado o imposto devido, é prejuízo aos cofres públicos. E existe também o risco de ser uma mercadoria também de origem ilegal, que possa até fazer mal durante o uso? Exatamente. Nós não sabemos a procedência desses produtos, a origem desses produtos e ao ingressar no estado de Goiás. Constatando a irregularidade tributária, além de afetar a economia, a arrecadação de impostos, nós fazemos uma checagem completa para verificar a origem dessa mercadoria. No entanto, ela foi apreendida e estamos averiguando neste momento a origem desse carregamento de produtos agrícolas. Nesse caso, se tiver tudo ok, o imposto for recolhido, ela pode seguir o destino. Seria ali em Monsalândia? Sim. Constatando que a origem é lista desse produto, que resta tão somente a infração tributária, o transportador paga os impostos devidos e é liberado. E nesse caso, os motoristas, eram duas carretas, eles têm algum envolvimento, eles acabam estando nessa sem saber da irregularidade? Sim. Tudo isso é checado no momento da abordagem. Então, nós vamos buscar as responsabilidades. Hora do motorista, hora das empresas que o contratou. E neste caso específico, nós já realizamos a apreensão e remetemos para a Secretaria de Economia. Muito obrigada pelas informações. É isso, né, Branquinho? Que seja apenas o prejuízo financeiro, que já é algo muito grave, e eles coloquem tudo em dia. Ou também evitar que esses produtos acabem chegando ali ao uso, nas fazendas, nas lavouras, e causando até mal à saúde de quem está ali manipulando, aplicando. Nós, consumidores, que vamos ali comprar esses alimentos futuramente. Então, trabalho muito importante desempenhado pelo COD.